Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Bem, depois que você estuda a respeito da doutrina do Espírito Santo e aprende muita coisa ali, vem aí a doutrina da igreja. Os discípulos de Cristo, obviamente, necessitam de alguma organização para se realizarem os propósitos de adoração, instrução, comunhão e propagação do Evangelho. Então, o Novo Testamento nos fala acerca da natureza e da obra desta organização. Bem, e esta organização, ela está muito bem falada ali no livro de Atos dos Apóstolos. Ali você vai encontrar a doutrina bem explicada da igreja no seu começo. Deus abençoe.